Perdão Senhor Perdão Senhor, perdão Por ter fechado o meu coração Perdão Jesus, eu traí o teu amor Por ser omisso diante das injustiças Perdão Jesus, perdão É muito grande a minha omissão Perdão Senhor, perdão Jesus Perdão para o mundo Perdão para mim Perdão para quem Fechou o seu coração